Salve, galera! Tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, família. É o seguinte, hoje aqui, cara, a gente tá trazendo mais uma dica de trade pra vocês. Já tá aí quase chegando os TOT, cara, faltam apenas 2 dias e 16 horas nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Falta esse tempo pra chegar os TOTs aí pra gente, galera. E antes disso, cara, eu quero dar algumas dicas de investimento pra vocês ganharem muita grana com os TOT, tá? Porque, cara, o FIFA 21, ele tá seguindo a mesma trajetória, bem dizer assim, muito parecida mesmo com o FIFA 20. Então, a gente tá levando com base o que houve lá no FIFA 20 e trazendo aqui uma previsão pra vocês, tá? Pode ser que dê certo e pode ser que dê errado, mas a chance de dar certo, cara, é muito boa, é muito grande, entendeu? Vendo todo o histórico do FIFA 21 que ele já trouxe do FIFA 20, então acredito que ele seguirá análise ali, a mesma situação em questão de investimento, tá, galera? Questão de onde você pode investir, quais os riscos e tal. Então, eu acredito que essa dica é bem valiosa e ela é bem sólida. Bom, galera, é o seguinte, tá? Eu tenho alguns jogadores que eu vou indicar pra vocês, mas antes de tudo, cara, eu quero falar pra vocês assim, cara, invista em jogadores de linha, tá? Tira essa coisa da ideia de investir em goleiro, enfim, invista em linha. Por exemplo, pontas, atacantes até que vai, meias, zagueiro também, zagueiro sai bem, meia direita e meia esquerda também costuma sair bem, e lateral direito e esquerdo também costuma sair bem. Então, invista em esses tipos de jogadores de bons links, de boas ligas, tá? De bons países, e, na verdade, eu, assim, minha dica é vocês focarem mais em jogadores da Premier. Nem todos os jogadores que eu trouxe aqui são Premier, tá? Mas, foque bastante na Premier, porque tem muitos jogadores bons da Premier, cara. Então, pode ser que venha alguma coisa aí relacionada à Premier e acabe dando um up bem alto, entendeu? E minha dica pra vocês, cara, é tentar pagar em torno de 750 coins, 700 coins nas cartinhas aí, ouro raro, tá? Não pague mais do que isso pra você conseguir vender o dobro dela. A minha dica seria essa, tá, galera? Eu vou mostrar os jogadores aqui pra vocês. Claro que esses jogadores não estão custando, tipo, assim, de cara, 700 coins. Você vai ter que brigar ali no leilão com eles, tá? Eles geralmente estão saindo entre 1.000 e 1.100. Pagar esse valor pode ser que valorize muito depois, na sexta-feira. Mas pode ser que não valorize. Então, se você pagar esse valor, pode ser que você perca coins. Então, daí vai do risco que você quer correr, né, galera? Mas, se você brigar ali, cara, no leilão, você consegue tirar por 700 coins algumas cartas, sim, tá? Então, vamos lá. O primeiro jogador que eu tenho pra indicar pra vocês, galera... Cara, o primeiro jogador que eu vim trazer aqui pra vocês é o Vitolo, tá? Ele é um espanhol, tá? Espanhol da Espanha. É um bom jogador, cara, que também dá um link legal. É um meio esquerda, como eu disse, jogador de linha. Então, é um meio esquerda ali. Ele costuma alincar muito bem nos DMEs, cara. Então, eu acho que vale bastante a pena vocês tentarem comprar ele aí a 700, 750 coins, cara. É como eu disse, é arriscado pagar mil coins, mas pode ser que valorize, entendeu? Pode ser que ele venha a ter uma valorização bem considerável. Então, daí fica a critério. Se você quiser arriscar aí, cara. Arriscar aí, tipo, 100... Se você tem 100 mil coins aí, que é levantar pra 200, mais ou menos aí, galera. Arrisca, porque eu acho que vale a pena, tá? É, tenta investir nesse cara aí, que é um dos caras que eu tenho palpite que venha valorizar bem aí, né? Nessa... Nesse tote aí, cara. Beleza? Outro jogador também... Hoje eu vou apresentar aqui pra vocês, galera. São sete jogadores que eu tenho aqui pra vocês, galera, investirem. Que são os meus palpites que eu tenho aqui pra vocês poderem investir pra gastar uma grana aí e depois faturar uma grana boa também, tá? Outro jogador também, galera, que eu acredito que vá valorizar bem aí é o Winx, tá? Esse volante aqui, cara, eu acredito que ele venha a ser valorizado muito bem. Ele é um cara da Premier, tá? Em inglês, da Premier. Cartinha dele é ouro comum, tá? Não é raro. Mas você pode ver que ele tá com valor bem elevado. Alguns ali tá custando 350 e tal. Cara, esse cara aqui você vai conseguir tirar em torno de 800 coins, 850, tá? Já vou falando pra vocês que tirar abaixo disso é bem difícil. Tem um cara que vai vender muito bem, com certeza. Esse cara aqui, eu aposto seriamente nele. Ele tem um bom link, então ele dá ligação verde muito fácil ali, cara. Então eu recomendo vocês investirem nele aí, cara. Se você tiver coins e quiser. Outro jogador aqui, cara, é um ouro raro que eu tenho pra vocês. É um lateral direito aqui que é o Wazer, tá? O Wazer, ele é um alemão, tá? Provavelmente vem a Tote aí da Bundesliga aí, cara. Então eu acho que esse cara aqui seja um cara que vai valorizar bem aí no mercado. E tem um bom link também, ele linka muito bem. É uma cartinha bem boa, tá? Pra fazer DMEs aí. Você pode ver que tem bastante lance em cima dele aí, cara. Então é um carinha que vai ser bem vendido aí. E até mesmo tá meio caro já. Cara, eu recomendo vocês tentarem comprar esses caras. Se tiver muito caro, muito ruim de comprar agora. Quando esse vídeo tá saindo. Tentar comprar na premiação do Squad Battles, cara. Tá? No... Desculpa. Na premiação do Rivals. Tá? Provavelmente o valor dele vai descer bastante. E daí é a hora pra vocês poderem comprar esses carinha aí, mano. Beleza, galera? Mais um jogador aqui, galera. Um meia direita, tá? Ele é espanhol também. É o Pedro Leon. Eu tenho ele aí, cara. Pra indicar pra vocês. Porque também é um cara que vai vender muito bem, tá? Ele já tem alguns lances aí. 750, 850. Como vocês podem ver aí. Até mais. É um cara também que com certeza vai valorizar muito bem aí no mercado. Porque é um cara que linka muito bem. Espanhol sempre linka bem, cara. Espanhol sempre tem ligações fortes aí. Verde e tal. Então, é um cara que sempre é bem valorizado no mercado em DMs bons aí. Outro cara aqui que eu tenho pra indicar pra vocês é um ouro raro também. É o Centravante Verdi, cara. Ele tá meio caro, tá? Ele tá mais de mil coins aí. Os caras tão vendendo. Mas, cara, possivelmente pode ser que você até consiga ele aí mais barato, tá? E caso você não conseguir comprar agora, faz aquele esquema que eu falei. Compra na premiação do Rivals, tá, galera? Daí pode ser que esse cara desça de valor bem consideravelmente, tá? Vocês consigam comprar 700 coins ali tranquilamente. Outro cara, galera, que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é o Volante, tá? Ele é um inglês 2 da França. É o Capuô. É... Capué, quer dizer, desculpa. Capué é o nome dele. Cara, ele é um cara que tá bem valorizado, tá? Vai ser bem difícil comprar ele barato. Vai pagar umas 1.500 coins, 1.400 coins, cara. Sem choro. É um cara de investimento arriscado, tá? Falar bem a verdade. Porque essa liga aqui provavelmente não aparece. Mas... Mas, cara, por questões de nacionalidade, ele é um cara que linka bem, por ser francês, tá? E também é um cara muito utilizado por trade, cara. Pode ver que o valor dele tá bem elevado, ó. 2 e pouco, 4 e pouco, 3 e pouco. Então vai ser um cara bem brigado mesmo pra você comprar ele. Mas se você comprar ele num valor baixo, a revenda dele vai render muita grana aí pra vocês. Muitas coins, tá? E o último jogador aí, galera, que eu tenho pra indicar pra vocês é o outro meia-direita, que é o Alex Vidal aí, mano. Beleza? Ó, ele tá entre 400 coins. Cara, ó, é 400 coins, mano. Esse cara aqui acho que dá um investimento legal e não é muito difícil ficar comprando ele, cara. E possivelmente pode ser que ele valorize legal também, porque ele é espanhol, tá? Então, Liga Espanha, Premier, Bundesliga, são ligas que costumam valorizar bem aí, cara, os DMEs, porque eles pedem esses jogadores nos DMEs aí, tá? Pra gente levar com base no TOT do ano passado, cara, esses caras aí vão valorizar muito bem e você vai conseguir fazer uma trade legal com eles, tá, galera? Bom, a minha dica de trade, então, pra vocês era essa daí, mano. Faça aí 100 mil casas aí, cara, muito fácil, gastando pouco, tá ligado? Não gastando muito, muito tranquilo fazer essa trade. São 7 jogadores aí que eu indiquei pra vocês. Ver o que mais entra no orçamento de vocês aí, a quantidade de coins que você tem aí no seu clube, tá, galera? Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, então. Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha te ajudado aí, mano. Se eu te ajudei, deixa um like pra ajudar a gente. Comenta aqui embaixo o que você achou desses jogadores pra trade, tá? E também, se puder, se inscreve no canal, no botãozinho inscreva-se aqui, ó, mano. No rodapé do vídeo, no lado direito tem o botãozinho inscreva-se. Clica ali que você estará inscrito, tá? E depois ativa o sininho para todos pra sempre ser notificado de todos os vídeos que vir aí referente ao FIFA ou notícias aí da PlayStation, tá, galera? E também, se puder, me segue lá nas redes sociais, cara. Tá rolando um sorteio de um PS5 lá que será sorteado no dia 31, tá, desse mês de janeiro, cara. Então, se você quiser participar, me segue nas redes sociais lá, no Instagram, inclusive. E lá vai ter uma publicação de como irá funcionar. Então, você vai ter que seguir outra página, seguir outras páginas, na verdade, pra validar a sua participação, tá? Mas tem tudo explicado lá, me segue lá que você vai ver. E tá muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Se você quer ganhar um PS5, mano, quer concorrer aí, velho, essa é a chance, essa é a hora. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então. Valeu pela sua presença. Até mais e fui!